o espírito santo de deus bret meu filho que que porcaria foi essa que foi bret do céu meu filho porque que você fez isso vê você tava tão comportado bret olha a sua cor cara meu filho por gente do bret porque que fez isso seu pai vai te matar cara